A baixa altitude e a pouca velocidade permitiram que esta aeronave largasse carregamentos de AX em pleno voo, na aproximação à Ferreira do Alentejo. Estavam vários carros, por exemplo, a GNR a passar pela estrada e uma ambulante e a aeronave. E depois, ao fim do bocadinho, se passou uma avionete que passou. Entramos aqui na rua, ouvimos a avionete e vimos, ainda ali a avionete. Terá descolado do norte de África, entrado no espaço aéreo português pelo Algarve, em direção à Ferreira do Alentejo, em Beja. A Força Aérea Portuguesa ativou dois F-16 e um avião P-3C. Em comunicado, diz que foi possível seguir e monitorizar o voo e informar as autoridades em terra. Cá embaixo, à espera, junto à Autostrada 26, um grupo de suspeitos terá recolhido AX e fugido. A GNR já não os encontrou, apenas os carregamentos largados pelo caminho, quando fugiam em direção à Grândula. A Polícia Judiciária está a investigar. Uma avioneta lançou droga numa estrada em Ferreira do Alentejo. Dois F-16 da Força Aérea captaram o momento em que a droga foi atirada para A-26. O alerta foi dado através do sistema de defesa e de policiamento aéreo. Na tarde de ontem, uma aeronave sem comunicações e não identificada foi detectada a sul do Algarve. A Força Aérea ativou uma aparelha de F-16M e um avião P-3C. A aeronave acabaria por aterrar num local próximo de Ferreira do Alentejo, depois de ter lançado dois fardos de AX que foram recolhidos por traficantes na Berma de Autostrada 26. A Polícia Judiciária está a investigar o caso de uma avioneta que descarregou droga numa estrada em Ferreira do Alentejo. O aparelho não identificado foi detectado pela Força Aérea a sul do Algarve. São imagens da aeronave suspeita de ter largado vários fardos de AX na Berma da A-26 em Ferreira do Alentejo. O registro em vídeo foi captado pela Força Aérea depois de ter detectado uma aeronave em aproximação ao espaço aéreo nacional sem comunicações e não identificada. Voava a baixa velocidade e a baixa altitude. Tudo indica que tenha saído de Marrocos com destino a uma zona isolada no Alentejo. No encalce do pequeno aparelho foram empenhados dois F-16 e ainda outro avião da Força Aérea com o objetivo de seguir e monitorizar o voo da aeronave suspeita. Trabalho que permitiu informar em tempo real a sua localização às equipas da GNR que estavam em terra. De recordar que ao início da tarde desta terça-feira o aparelho suspeito conseguiu aterrar, descarregou a droga junto à A-26 e voltou a descolar. Os fardos de A-X foram recolhidos por dois elementos que esperavam numa viatura. A dupla acabou por ser perseguida pela GNR até a Zinheiro dos Barros, na zona de Grândula, local onde a viatura com a droga foi abandonada. Os suspeitos conseguiram fugir a pé e continuam a ser procurados pela Polícia Judiciária, o órgão que... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL